Esta passagem por Gramado a gente está aproveitando para fazer alguns passeios e hoje a convite do pessoal do marketing do Sky Glass, nós viemos conhecer esta plataforma de vidro que é uma opção nova aqui em Canela na região de Gramado que está atraindo muita gente. Aqui está o boneco do Snowland, que nós também fomos, não sei se já foi para o ar ou vai. Eu estou aqui com o Alder, que é assessor de imprensa do parque do Sky Glass. E Alder, enquanto a gente confere as imagens aqui do parque, eu queria que você desse uma apanhada do que nós temos de atração aqui. Então, a Sky Glass Canela é a maior plataforma de aço e vidro da América Latina, maior do mundo. A primeira é da América Latina, temos duas atrações. A plataforma, que avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura, numa altura de 360 metros do rio Caí. E o Abusado, que é um brinquedo inédito, é um monotrilho de cadeiras suspensas, com 10 lugares, que circula por baixo da plataforma, também oferecendo uma experiência diferenciada para o visitante. E aí, lógico, tem alimentação, souvenirs... Praça de alimentação, tem o Memorial do Terro de Passar, também que é outra atração inédita, tem lojas, tem sanitários, tem toda a infraestrutura para o visitante fazer o seu passeio, contemplar a natureza com bastante tecnologia. Beleza, e nós vamos conferir. Música 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 Lojinha da Sky Glass. Música E uma praça de alimentação, até porque se dá fome, né? Música 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 Esta é uma das atrações do parque, não sei se dá para dizer que é a mais radical, né? Música Deve ser a mais emocionante. Música São... Música 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 Aí, assim que sair aqui, já perde a inocência e já vai para o Espírito Aventureiro. Olha a profundidade disso. Já me pediram a carteira, ou seja, como é que é teu nome, brother? Moisés. Moisés já quer me bater a carteira. Vamos lá? Vamos, pode a gente estar à vontade, pessoal. A gente vai botar o cinto em vocês. Só tem que ir. Reza a lenda que é tranquilo. Se esse vídeo foi para o ar, é porque eu voltei. Ou não. Não, voltar eu vou voltar. Agora, de que forma, eu não sei. Que maneira. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso equipamento aqui da SkyGras. É um equipamento único no mundo inteiro. São as cadeiras suspensas sob uma plataforma. Leva o nome de ar usado. O passeio de vocês, ele é todo fotografado. São duas voltas, cada volta dois minutos e meio. Aproveitem o máximo a 360 metros de altura e na maior plataforma de ar usado de estalhada do mundo. Bom passeio. Está firme aqui. Vamos de abusado. Vamos lá. Oi. Essa cara tá tranquila assim, é bom, né? Olha, bom, vamos às considerações. A princípio, daqui onde a gente tá, lógico que dá pra ver o vale, mas não se tem noção da altura que é. Só que quando parece ser uma coisa perigosa, ruim, só que quando ele sai aqui da plataforma, há uma sensação de liberdade, é o misto do silêncio da natureza com o barulhinho da máquina. Se você vai vir aqui no parque, não deixa de fazer o passeio completo e andar de abusado, porque é uma experiência única, a forma como a gente acaba vendo o vale da ferradura, né? E aí a gente vê como a gente é pequeno nesse universo e que estamos nas mãos de Deus. Aliás, quando eu falei que estava na mão de Deus, estava na mão desses três aqui, né? Valeu pelo passeio, parabéns pelo trabalho e é um belíssimo equipamento. Valeu, muito obrigado. Valeu, meu brother. Deixa eu aproveitar a Manuela com esse bonito pôr do sol na ponta da plataforma da Skyglass. Manuela, esta plataforma, se você pudesse dizer pra nós como ela foi construída, enfim, a tecnologia utilizada e principalmente, que eu sei que é uma pergunta que todo mundo vai fazer, o que que esta bendita plataforma suporta? Olha, ela é incrivelmente segura, um projeto estudado desde 2008, então ele foi bem desenhado. Ela é feita toda em aço, a estrutura dela, desenvolvida em Santa Catarina pela ProAço. O projeto também, ele é brasileiro, a gente brinca aqui que o projeto é 98% brasileiro. Tem uma única coisa que não é do Brasil, o único material na realidade, que são os cabos de aço que vieram da Suíça. O restante é tudo daqui. Então é um orgulho pra gente falar desse... O que que esta plataforma suporta de pessoas de peso? Ela suporta 260 pessoas. A gente limitou no máximo 130, agora devido à pandemia, a gente coloca no máximo 40 pessoas ao mesmo tempo, por causa do distanciamento. Não tem problema, pode vir, que além de ser um visual maravilhoso, um visual bonito, é extremamente seguro, tecnologia de ponta e posso dizer, vale a pena o passeio. Pode vir que vale a pena. Valeu? Obrigado, Manuela. Obrigada.